Se liga na programação da nossa agenda. Você tem até domingo para acompanhar os principais lançamentos literários, concertos, contação de histórias e sessões de autógrafo na 63ª Feira do Livro de Porto Alegre, que acontece na Praça da Alfândega. Na Serra, vinhos, belas paisagens e o melhor da gastronomia estão reunidos na Estação Primavera, em Bento Gonçalves. Já para quem quer curtir música, o endereço é Santa Rosa. Vai até sábado, um dos principais festivais do Estado. E o fim de semana também será marcado por shows que destacam a cultura de Salvador do Sul. Você também pode mandar a sua sugestão para agendars.tv.com.br Legenda Adriana Zanotto